Se bora falar de Pânico 7. Pessoal, a próxima Final Girl vindo aí, Watson. Britney Spears revelou que quer participar da franquia Pânico ou de algum filme de terror. Nossa, seria uma boa cena de abertura, hein? Uma boa cena de abertura com a Britney. Gente, ou então ela como Ghostface. Pra quem não sabe, a Britney também é atriz, viu? Ela é somente cantora. Aí eu chamaria ela pra ser uma cena de abertura. Tu chamaria, fã? Chamaria. Do Pânico 7? Não sei se do Pânico 7, né? E nem do Pânico 8. Mas que eu chamaria ela pra fazer alguma coisa, eu chamaria. Acho que foi ela fantástica, sabe? Enfim. Ah, ela com a faca. Imagina ela dançando com a faca com o Ghostface. Ah, ia ser incrível. Ah, eu chamaria ela. Eu chamaria. Eu acho que é a cara dela morrer numa cena... Ela não tem jeito de... Ah, não. Final Girl não, gente. Final Girl não. Mas... Morte de abertura seria fantástico. Eu ia amar. E você? Ai, gente. Eu já tava com saudade de falar de Pânico aqui. Ai. Tomara que volte logo e que tudo se resolva, né? Enfim. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.